Página de número 33, nós vamos dar continuidade à aula passada. A aula vai sendo construída, aliás, a matéria, o entendimento vai sendo construído aula a aula. É por isso que é importante, mesmo os irmãos, por um motivo ou outro, não podendo estar na aula presente, pode, irmão, não podendo estar na aula presente, que vocês possam estar assistindo o vídeo, tá bom? Para que não perca o conteúdo, né? Porque, às vezes, um conteúdo da aula passada contribui para a aula seguinte, tá bom, amados? E, nesse intervalo, vocês fiquem à vontade para utilizar o canal nosso Tira Dúvidas, que é o WhatsApp, né? Ou no grupo ou no privado. Aí, vocês, quem escolhe? Se, de repente, vocês percebem que é uma dúvida que vai favorecer, inclusive, o grupo, né? Na compreensão, vocês podem colocar a pergunta no grupo lá. Tá? E, provavelmente, irmão, no mesmo dia, eu respondo, né? Os irmãos que, geralmente, me mandam aí uma dúvida, geralmente, no mesmo dia. É difícil eu deixar para outro dia, mas quando eu deixo, na verdade, é no dia seguinte. Não demora dois, três, quatro dias, não. E aí, a gente vai aproveitando, então, esse intervalo de uma aula para outra, inclusive, para fazer leitura, para que cada um de nós possamos ter esse hábito fora da sala de aula, de também estar estudando, tá bom, irmãos? Na verdade, o ideal, de quando em quando eu vou dar, eu vou apertar essa mesma tecla, né? Já falei outras vezes aqui, mas não vou deixar de... Paulo, ele disse em Filipenses, capítulo 3, verso 1, que era segurança para os irmãos que ele falasse as mesmas coisas. Então, eu vou ficar repetindo aqui as mesmas coisas até que eu perceba que os irmãos entenderam a proposta do curso. que não é só se encontrar aqui uma vez na semana, é, de fato, estudar na semana e a gente se reunir aqui para que cada um, inclusive, venha expor as suas dúvidas daquilo que estudou há sete dias atrás. Então, essa é a proposta do curso, tá bom, irmãos? Não é vir aqui só abrir o livro e vamos ver o que sai. Não é, não. Então, vamos tomar esse hábito aí, porque depois que acaba o curso, nós tomamos o hábito de estudar a palavra, ainda que não seja diariamente, mas toda semana ali a gente está pegando a Bíblia, pesquisando alguma coisa, né? Refletindo, tá bom? Então, a gente precisa dar atenção para isso aí. Mas vamos lá. A aula passada, os que estiveram, mas os que não estiveram e, mesmo assim, sabem do conteúdo, vocês querem colocar algum ponto que, de repente, a gente não explicou, não ficou muito bem explicado e aí vocês queiram agora iniciar um de cada vez, todo mundo junto a ser da briga. Foi, vocês falaram do começo pelo pecado, né? Aham, o pecado original, né? O pecado original, né? Sim. O pecado original. Mas você começou, né? Você primeiro fez uma introdução da outra aula. Sim. Aí você falou um pouco do começo do pecado novamente, e depois você começou a falar do pecado original. do primeiro pecado, na verdade, praticado, né? Tanto o pecado que a gente chama que é o pecado original, mas é na eternidade, que é no caso de Satanás, e o pecado original nessa criação que é através do casal, né? Sim. Sim. Pode falar. Não, era só para recapitular. Ah, tá. Sim, a gente vai continuar, então, mais ou menos aí nessa ideia de que o pecado, ele entra no mundo, né? Ele entra nessa criação e ele atinge, então, toda a criação. Não é só o ser humano, é toda a criação, ela é afetada pelo pecado. Então, a gente hoje vê as catástrofes naturais, a gente vê toda uma desarmonia na criação, justamente porque o pecado não só afeta o casal ali, o ser humano, mas afeta toda a criação, né? E aí a gente percebe lá em Romanos, capítulo 8, por exemplo, onde está escrito que a criação está gemendo pela manifestação dos filhos de Deus. Então, há gemidos aqui nessa criação, né? Que é o gemido do Espírito Santo em nós, o gemido dos filhos de Deus e o gemido da própria criação. Ou seja, uma agonia que se instalou e nada é aqui mais harmônico, nada. Não existe nada harmônico. A graça de Deus, o que a graça de Deus fez? A graça de Deus sustentou toda essa criação de uma maneira que não fosse destruída, porque o pecado deveria destruir tudo, porque é um Deus Santo, que cria tudo santo. Entre o pecado, então Deus não toleraria o pecado, porque Deus é santo. Deus não pode ter contato com o pecado. Então, o que possibilitou Deus continuar agindo nessa criação, agindo na vida, se relacionando de alguma maneira com o ser humano? O que possibilitou isso? O sangue de Cristo. Ah, não, mas o sangue de Cristo foi lá há dois mil anos atrás que foi derramado. A gente está falando de milhares e milhares de anos atrás, né? Mas quando a gente lê a Bíblia, lá em Pedro, 1 Pedro capítulo 2, por exemplo, o verso de número 23, se não me falha a memória, 1 Pedro capítulo de número 1, versículo de número 23, vamos ver se é isso mesmo? Eu acho muito interessante essa passagem, porque o apóstolo Pedro vai nos dar aqui uma noção de que esse sacrifício de Cristo, na ótica de Deus, irmãos, tá? A nossa noção da curação do homem até a crucificação de Cristo, até o nascimento de Cristo, na melhoria dos anos, os dois mil anos também? Não, não. É assim, alguns teólogos vão dizer que a Terra, ela tem uma idade de seis mil anos, que seria dois mil anos até Cristo, de Cristo até Moisés aproximadamente, mais dois mil e dois mil para trás. Isso é a opinião de alguns teólogos, tá certo? Outros vão entender que a Terra, ela pode ter milhões de anos, como a ciência, inclusive, ela aborda. Isso não é descartado totalmente. A questão é que é incerto. A questão é que nós não sabemos quanto tempo, qual o período entre a criação do homem e o pecado. Então, não se sabe. Quanto tempo passou? Não se sabe. Então, assim, tudo vai ser uma conjectura. Tudo vai ser uma suposição. Nada pode se afirmar categoricamente. Então, alguns que pensam que é seis mil anos e outros milhões de anos. Então, não se sabe ao certo. De fato, nós não sabemos, né? Primeira Pedro. Capítulo de número um. Versículo de número... Na verdade, é vinte, né? Vinte. Verso vinte. Primeira Pedro. Primeira Pedro, isso. Capítulo de número um. Versículo de número vinte. Olha só. O qual, na verdade... Ou seja, Jesus, né? O Cordeiro incontaminado. Imaculado incontaminado. O qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido antes da fundação do mundo. Olha só. O sangue de Jesus. Para que a gente entenda, tem que ler o dezoito e o dezenove, né? Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como o prato ouro, que fosse resgatado da vossa boa maneira de viver, que por tradição recebesse nossos pais, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo, ou de Cristo, como de um Cordeiro imaculado incontaminado, o qual, na verdade... Ou seja, o sangue, né? O sangue do Cordeiro. Na verdade, em outro tempo, foi conhecido antes da fundação do mundo. Mas manifestado nesses últimos dias, ou nesses últimos tempos, por amor de voz. Então, o sangue de Cristo, na ótica de Deus, tinha sido oferecido antes que o mundo fosse fundado, criado. Tá certo? Por quê? Porque Deus trabalha na perspectiva da eternidade. Tem um teólogo que diz assim, para que Deus dissesse, haja luz, antes ele disse, haja cruz. Então, na eternidade, na ótica de Deus, porque Deus habita na eternidade, né, irmão? É um pouco complicado a gente pensar, de fato, como as coisas são. Como as coisas são? São assim, que Deus está agora, exatamente onde sempre esteve. Onde Deus está agora, nesse exato momento. No mesmo lugar, quando Ele criou todas as coisas, visíveis e invisíveis. Ou seja, os anjos que vieram antes da criação, a própria criação. Onde Deus está agora? Ele está no mesmo lugar, quando a consumação de todas as coisas se dará, que é no final dos séculos. Ou seja, Deus está, mais ou menos, como eu estou aqui, sentado no seu trono. Imagine que essa mesa, e tudo que existe aqui, é tudo que existe. Tudo que existe. Ou seja, se for seis mil anos, esses seis mil anos estão diante dos olhos de Deus. Se for milhões de anos, esses milhões de anos estão diante dos olhos de Deus. Deus está vendo tudo, ao mesmo tempo, o tempo todo. Você está falando de Deus, irmão. Está certo? Ele habita na eternidade. Ele não é sujeito ao tempo, nem ao espaço. Inclusive, quem criou o tempo foi Deus. Esse negócio de zero ano, a criação, sei lá, dez mil anos aqui na consumação, Deus, Ele está olhando o zero, e o dez mil. Aqui, no mesmo tempo. Nesse exato momento. Porque Deus está na eternidade. Ele está fora do tempo. Certo? Ele está olhando tudo, ao mesmo tempo. O que Ele está vendo agora? Deus está vendo o que aconteceu lá no primeiro casal. Deus está vendo os milhares de anos, a nação de Israel se formando, Jesus vindo, sendo morto, os dois mil anos da história, o arrebatamento, a tribulação, o juízo final, e a novos céus e a nova terra. Deus está vendo tudo isso nesse exato momento. E Ele sabe de tudo, perfeitamente. Conhece todas as pessoas que existiram, e que ainda hão de existir. Deus sabe de tudo. Ele é onisciente. Ele sabe de todas as coisas, perfeitamente. Está escrito em Hebreus capítulo de número 4, versículo de número 12, e o versículo de número 13. A palavra de Deus é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Hebreus 4, verso 12 e 13. A palavra de Deus é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas, que é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. O verso 13 vai dizer que todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele que devemos tratar um dia. Todas as coisas, irmãos, estão nuas e patentes. Não há nada que Deus não saiba. Não há nada que Deus não veja. Deus, Ele é onisciente, Ele é onividente, Ele é onipotente, Ele é onipresente. Isso quer dizer que Ele está em todos os lugares, que Ele vê todas as coisas, que Ele tem todo o poder. E o que mais? Onisciente sabe de tudo, onividente vê tudo, onipotente tem todo o poder. E o onipresente está em todos os lugares. Então Deus está agora, nesse exato momento, vendo tudo isso. Ele sabe o fim desde o começo. Todas as coisas que existem, existem nele. E Ele vê tudo isso. Difícil, né, irmão, de compreender um ser assim, que tem essa capacidade de ver todas as coisas. Ele está vendo aqui, olhando assim, nesse exato momento, o Adão pecando, e Ele está vendo nesse momento aqui, o juízo final. Deus está aqui, olhando assim, agora, nesse exato momento. Nós somos sujeitos ao tempo. Deus não. Deus, Ele entra no tempo. Entra na história, mas Ele está fora disso. Ele criou todas as coisas. E antes que houvesse essas coisas, o que havia? Deus. Ele é de eternidade a eternidade. É o que diz o texto de Salmo 90, acho que é verso 1 ou verso 2, né? Antes que os montes nascessem, antes que tudo foi criado, de eternidade a eternidade, tu és Deus. De eternidade a eternidade. Nunca houve um tempo, nunca houve um momento em que Deus não existisse. A própria existência é a criação de Deus. Deus, na verdade, não existe. Deus está para além da existência. Porque tudo que existe, existe um começo e um fim. Deus é o começo e o fim. Ele é o alfa e o ômega. Ele não tem começo de dias, nem fim de dias. Deus é eterno. Está certo? Ele tem um atributo que é só dele infinitude. Eternidade. Nós temos a eternidade porque foi nos concedida de uma maneira limitada a partir de um ponto criado. Na verdade, essas coisas a gente estuda numa matéria chamada tanto a antropologia quanto a trindade e... Acho que é trindade, né? Na sua matéria vai estar trindade. Mas seria a teontologia, que é o estudo do ser de Deus. Então Deus é. Deus não existe. Deus é. Deus está para além de tudo isso. É complicado entender um ser dessa forma, né? Por que a gente tem essa dificuldade? Quem nunca perguntou, se perguntou ou quem nunca foi perguntado ou indagado a respeito de... De onde vem o Deus? Para as vezes. De onde veio o Deus? Por que nós perguntamos isso? Porque tudo que nós conhecemos todas as nossas experiências na existência tudo tem um começo e terá um fim. Tudo. Tudo, irmão, sem exceção. Tudo é perecível. Tudo depende de Deus para existir. E fora dele nada existirá. Então a gente tem essa noção. Deus tem que ter vindo de algum lugar. Mas Deus não veio de lugar nenhum. Todos os lugares foram criados por Deus. Tudo que existe, existe dentro dele. Nele. Fora dele nada pode existir. Porque ele é o sustentador de todas as coisas. Satanás existe em Deus. O inferno existe em Deus. Nós os pecadores existimos em Deus. Nada foge. Se alguma coisa, imagina que essa mesa é Deus. Se alguma coisa saísse fora de Deus, caía na inexistência. Ou seja, se desintegraria. Porque Deus é a fonte de toda a possibilidade de existência, irmãos. Toda a fonte de vida. Está certo? Então, se os pentecostais estivessem vindo, estava a glória a Deus por ter ouvido um Deus dessa dimensão. Aliás, não tem dimensão nenhuma. Porque Paulo vai dizer assim. É a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus pensamentos. Quão inescrutáveis, não se pode penetrar. Quão inescrutáveis são os teus juízos. Irmãos, vamos ler Apocalipse, capítulo de número 13, verso de número 8. Nós estamos falando a respeito do sangue de Cristo, tá irmãos? Irmãos que chegaram aí já iniciada a aula. Capítulo 13 de Apocalipse, verso 8. Nós estamos falando do sangue de Jesus que deu condição para que tudo que existisse, ou aliás, tudo que existia, após o pecado não deixasse de existir. Antes que a gente leia, não sei da tentação de ler não agora, olhe para cá por favor. Porque é o seguinte, tudo o que existe, tudo o que foi criado, melhor dizendo, tudo o que foi criado, era perfeito. Tudo o que Deus cria é perfeito. De um ser perfeito como Deus, nada poderia vir que fosse imperfeito. Nada. Tanto é que a declaração de Gênesis é, quando Deus cria, viu que era bom. Quando Deus cria, viu que era bom. Tudo o que Deus criou é bom. Eclesiastes 7,29, por exemplo, vai dizer assim, que Deus criou todas as coisas perfeitas, todas as coisas retas. É o homem que atrapalhou tudo. Essa é uma versão nova minha. Lá está escrito assim, o homem buscou muitas invenções. Deus criou as coisas retas, corretas, santas, puras, perfeitas, harmônicas. Tudo o que Deus criou é perfeito. Tudo. O homem que deu uma atrapalhada nesse negócio. Então, Deus cria tudo perfeito. Quando o Satanás, ele sabia muito bem que contra Deus nada podia fazer. Não tem como. Não tinha como, ele sabia disso. Não tinha como ele atingir Deus. Agora, ele sabia que tinha como atingir a criação de Deus. Porque a criação de Deus é limitada. Deus não. Contra a criação de Deus, ele teria algum poder. Não é? Alguma chance. Isso. Poder. Mas poder no sentido do quê? Ele entendia muito. Satanás sabe muito melhor quem é Deus do que nós. Vocês podem ter certeza disso. Ele conhece, inclusive, Deus muito melhor do que nós. Inclusive, pessoalmente. O problema dele é que ele não reconhece Deus como seu Deus. Mas que ele conhece, ele conhece. Experiência com Deus ele tem todo dia. E nunca é transformado. Então, experiência com Deus não quer dizer muita coisa não, né? Experiência. Ele tem. Irmãos, experiência com Deus toda a criação tem. Um frango tem experiência com Deus. Não é certo? Um frango. Pode ter um frango junto com outro assim. Se eles pudessem falar, né? Sentir Deus aqui. Então, a criação reconhece o seu Criador. A criação. A Bíblia vai dizer que os passarinhos gritam quando estão com fome para o seu Criador. E o seu Criador vai lá e sustenta eles. Então, a criação. É lógico que não se sabe conscientemente. Lógico que não, né? Não é isso que a gente está dizendo. A gente está dizendo que a criação, ela depende desse Deus. E ela, entre aspas, tudo é figurado porque não existe consciência numa pedra. Não existe consciência no cachorro. Não existe consciência numa árvore. Mas essa criação, ela veio de Deus. Então, ela depende de Deus. Ela é sustentada por Deus. O Salmo, o livro de Salmo, vai dizer que o Espírito Santo vem sobre essa criação e renova todos os dias ela. Porque tudo aqui é perecível. A partir do pecado, tudo se tornou corruptível. No sentido exato da palavra, que é onde se desmancha. O que é a corrupção? A deterioração, para exemplificar, seria um ferro que está sendo corruído pelo ferrugem. Isso é corrupção. Isso é degradação. Então, tudo nessa existência está assim. Se não fosse o Espírito Santo, todos os dias, vindo aqui, renovando, dando vida, que é o que diz o Salmo, envias o teu Espírito sobre a terra e renova toda a face da terra, isso aqui já teria se desmanchado. Desde lá do pecado. Então, quando o pecado... Aí, Satanás sabia? E Satanás sabia o seguinte. Bom, contra Deus não posso fazer nada? Então, e Deus sabia do caráter... Satanás conhecia o caráter santo de Deus e sabia que Deus não poderia conviver com o pecado? Então, ele pensou. Bom, eu faço com que o pecado entre na criação de Deus. A justiça e a santidade de Deus, automaticamente, vai fulminar tudo isso. Porque nenhum pecado pode se aproximar de Deus, irmãos. Está certo? O ser de Deus fulmina, deteriora, faz deixar de existir qualquer pecado que se aproxima dele. Ele é santo. Três vezes santo. Como diz o profeta Isaías, né? Então, Satanás pensou. Bom, se eu fazer com que o pecado entre na criação, Deus mesmo acaba com toda essa bagaceira. E com o próprio ser humano. E vocês pensam que ele fez isso uma vez e deixou de fazer? Até hoje ele faz isso. Satanás não tem poder nenhum contra o povo de Deus, contra a igreja. Mas quando ele consegue introduzir no pecado, 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 a própria santidade de Deus vai se encarregando, está certo? De destruir todo o pecado. Olha que coisa interessante. Eu vou lá, já volto lá para Gênesis, na ocasião do casal e do feito lá do capítulo 3 de Gênesis. Mas lá no capítulo de número 23, acho que é do 22 até o 24, tá? São três capítulos aí que vai contar a respeito de que o povo de Israel estava atravessando as terras e parou lá numa terra, aliás, ia atravessar a terra de um homem chamado Balaque. Balaque era o rei daquele pedaço lá e não queria deixar o povo passar. Aí contrata um profeta. Nada de novo esse negócio de contratar profeta, né, irmão? Está vendo como é antigo? Então contratou um profeta para profetizar segundo o que ele quisesse lá. E aí contratou um profeta dizendo, fala o seguinte, amaldiçoa esse povo aí. O profeta, esse profeta conhecia Deus. Conhecia Deus de alguma maneira. E ele, bom, mas a Bíblia diz que ele querendo o prêmio, né, querendo o dinheiro, querendo o cascalho, o metal, a pecúnia. Ele querendo o dinheiro, ele foi lá e tentou amaldiçoar. Foi lá, jogou uma mandinga, não deu certo. Aí Balaque, não, tenta de novo, não sei o que, ele vai lá, joga a mandinga de novo. Contra Israel não tem encantamento, não tem feitiçaria, macumba não vale, nome na boca no sapo, nada desses negócios. Não pega, não vai, não vai. Aí o Balaque disse assim, não é possível, tem alguma coisa que a gente pode fazer, né, para impedir esse povo, para destruir esse povo. Aí o Balaque disse assim, faz o seguinte, convida eles para estar participando de uma festa pagã que tinha lá, que era do Baal Peor. Era uma festa de orgia, era uma espécie de carnaval, tá certo, sexo à vontade, fazia parte inclusive da liturgia, do ritual, né, de tudo aquele negócio lá. E aí o que acontece? Então convidou lá o povo, então os judeuzinhos lá, festejaram lá com as princesas lá dos amonitas, acho que é amonita, né, o povo lá pagão. E nessa festa, irmão, pega um, leva para a sua tenda, e aquela coisa toda que a gente já sabe, né, e aquelogia, sexo à vontade e tudo mais. E aí começa o próprio Deus descer naquele arraial e começar a matar um monte de gente, irmão. Até que alguém pega lá, e porque houve lá um príncipe do povo de Deus, que pegou uma princesa lá. Aí um camarada vai lá e mata os dois, aí Deus aplaca a sua ira. O que isso nos mostra? Nos mostra que Satanás não pode fazer nada, mas o pecado destrói a comunhão do próprio povo de Deus com Deus. O pecado faz com que o Espírito Santo, de fato, vá se afastando de nós. A comunhão nossa é perdida não porque Satanás tem poder para fazer isso, irmão. Não porque demônios têm poder para fazer isso. Mas quando nós agasalhamos o nosso coração, quando a gente vai tomando de novo o pecado como sendo o estilo da nossa vida, o próprio Espírito Santo vai se afastando. Porque o Espírito Santo é santo. E Ele não compactua com a vida pecaminosa. Não é que Ele não habita no pecador, mas o pecador que somos nós são pecadores que se arrependem. Pecadores que não se alegram com o pecado. Pecadores que todos os dias dizem, Jesus, me ajuda, porque eu não quero viver uma vida que te desagrade. Eu não quero pecar. Senhor, todos os dias da minha vida eu preciso da Tua graça. Renova o meu coração. Renova os meus sentimentos. Renova o meu entendimento. Renova a minha vida. Me renova, Senhor. Me restaura. Reaviva a Tua obra na minha vida. Espírito Santo, gera no meu coração o desejo intenso de Te buscar todos os dias. Então, nós temos a diferença daqueles que não aceitaram o Cristo, porque nós somos pecadores, que foi regenerado e não se agrada. O pecado para nós, irmãos, é nojo. É asco. O pecado para nós nos entristece. O pecado para nós nos deixa envergonhados. Envergonhado. O pecado para nós nos deixa sem jeito. Diante dos irmãos, inclusive. Sem jeito diante de Deus. Mas é lógico que a gente vai ter que ter cuidado para a gente saber lidar com isso. Diga aí, Matheus. Mas, se tudo está em Deus, onde o pecado entra nisso? Exatamente. É esse ponto que eu estou abordando. Vamos ver se a gente pega então o comecinho, que vocês conseguiram acompanhar. Então, a pergunta que fizeram foi justamente mais ou menos essa. Fizeram para um pastor. E aí disse, bom, Deus é santo, né? É santo. O pastor respondeu. Bom, se Deus é santo, então ele não pode conviver com o pecado. Isso é verdade. Não pode. Então, mas se tudo está em Deus e tudo na criação foi contaminado pelo pecado, como que Deus então pode abarcar em si essa criação que existe pecado nela? Aí foi que o pastor disse, olha, quando você vai fazer transplante de um órgão, o corpo que recebe esse órgão, a tendência dele é o quê? Rejeitar porque é um alienígena, é um corpo estranho, né? Então o corpo faz isso. Para que não haja rejeição, então é dado medicamento. Aí ele disse, o medicamento que Deus colocou na criação para esse corpo estranho não ser rejeitado nele é o sangue de Cristo. Então o sangue de Cristo é o que possibilita ainda Deus conversar com pecadores, alcançar pecadores e ir atrás do pecador e salvá-lo e não fulminá-lo. Então quando Deus se aproxima do pecador, por que que Deus já não desintegra, já não fulmina esse pecador? Porque o sangue de Cristo está cobrindo e o sangue de Cristo é quem possibilita Deus de novo se relacionar com o pecador. Isso a gente chama a teoria de reconciliação. Então o sangue de Cristo reconciliou, a cruz uniu, né? A cruz aproximou. O sangue de Jesus até hoje é o que possibilita, inclusive nós pecadores, de falarmos com Deus. Nós muito mais porque nós confiamos nesse sacrifício, porque nós nos baseamos nesse sacrifício. Nós muito mais, nós continuamos tendo comunhão com Deus, mesmo sendo pecadores. porque quem é que não pecou hoje? Não falei nunca, pecou hoje? Hoje, irmão. Quem não pecou hoje? Não existe ninguém que nunca pegue. A Bíblia diz que quem diz que não peca já é mentiroso. Ou faz Deus mentiroso, melhor dizendo, né? 1 João capítulo de número 1, acho que é verso 9, alguma coisa assim. 1 João 1,9. Vai dizer assim, se dissermos que não temos pecado, fazemos Deus mentiroso. Já está pecando. Nesse pensamento e nessa presunção de achar que não pecou. Então, nós somos pecadores. E por que Deus continua trabalhando em nossa vida? É por causa da nossa santidade? Não, é apesar dos nossos pecados. Essa que é a verdade, irmão. Olha que coisa interessante. Nós temos a ideia de que, de alguma maneira, nós nem conhecemos Deus, nem conhecemos... Não, primeiro, não conhecemos Deus. Eu acho que aqui é o fator principal e único. Depois, lógico, a gente não se conhece, então é outra questão. Mas a gente não conhece Deus. Porque esse Deus é santo, mas é santo que jamais poderia falar com qualquer um de nós. Porque nada que a gente podia fazer, ia poder construir essa ponte de novo. Em se relacionar com Deus. Desde Adão, foi rompido a relação. O abismo foi criado pelo pecado. Isaías, capítulo 59, verso 1 e 2, está escrito isso. Que os ouvidos do Senhor nunca estiveram agravados para que não pudessem ouvir. Nem as suas mãos jamais estariam encolhidas para que não pudessem abençoar ou salvar. Mas os nossos pecados fazem divisão entre nós e o nosso Deus. Ou o Criador. Então o pecado criou esse abismo. O homem não poderia jamais atravessar esse abismo. Porque o que o homem teria para oferecer a Deus? Para que Deus viesse de novo ao seu encontro? O que que nós tínhamos? Nada. Aliás, em uma coisa nós contribuímos para o processo de redenção. Uma coisa. Nós oferecemos a Deus. Senhor, é isso aqui que eu tenho para contribuir para esse processo de redenção. Sabe o que que era? O pecado. A única coisa que a gente teve. Para falar assim, o que eu tenho para contribuir nesse processo de redenção é o pecado. Eu tenho o pecado. É a única coisa que eu tenho. A Bíblia vai dizer em várias passagens, mas eu lembro um em Salmo, outro eu não me recordo exatamente, o Novo Testamento, que vai dizer assim, que se eu vendesse todos, se eu tivesse todos os recursos do mundo, todos os recursos do mundo, esses recursos todos não seriam suficientes para comprar para Deus uma sequer alma. Uma, uma, uma. Todos os recursos do mundo. Se eu morresse e desse o meu, minha vida para me salvar, não seria suficiente. Nem eu me salvaria. Porque o meu sangue é proveniente de uma natureza pecaminosa. Então, o que eu não ia oferecer a Deus se não fosse pecado? Tudo o que há em mim era pecaminoso, é pecaminoso. Só um ser que pôde falar, aqui está um sangue, que não tem pecado na sua origem, na sua natureza, que nunca conheceu pecado na sua história de vida. Aqui é um sangue puro. Aqui é um sangue imaculado. Aqui é um sangue de um cordeiro, não de um carneiro. Não sei se vocês sabem por que não de carneiro, e sim de cordeiro. Parece engraçado, mas tem lógica. O cordeiro, ele é aquele animalzinho que até um ano ele não cruzou, ele não teve relação, ele não procriou. Por isso que é chamado de cordeiro. Depois de um ano, então, ele é colocado para a cria, para a reprodução, e é chamado de carneiro. Chamar de carneiro, né? Então, Jesus é o cordeiro de Deus, não é o carneiro, não, tá? É o cordeiro, porque é santo, porque não tem mácula, porque é puro, exatamente. Então, Jesus sim. Então, o sangue de Jesus possibilitou, e possibilita até hoje, a não destruição de tudo, e ainda Deus se relacionar conosco. Mas eu quero chamar aqui, que está me fugindo da mente, essa questão de nós, né? Ah, tá. É porque a gente tem essa impressão que a gente, de alguma maneira, merecedor de alguma coisa. Nós somos merecedores de nada. Então, Deus se relaciona conosco, apesar de nós, irmãos. Não é por causa de nós, é apesar de nós. A gente precisa ter isso bem claro na consciência e no coração, tá certo? Nós somos indignos, nós somos pecadores. Nós não temos dignidade para participar da ceia. Nós não temos dignidade para dirigir a nossa voz a Deus. Nós não temos dignidade para jamais reivindicar nada de Deus. Tem tanta gente doida por aí, irmãos? Não é doida, é doida, só pode ser louca. Tem bastante, não é? Tem mais pessoas do que pode se contar na mão do Lula. Tem mais. Então, o que acontece? Tem gente que eu decreto, eu determino, eu exijo de Deus, eu ponho Deus na parede, eu reivindico as suas promessas. E ainda fala para Deus os versículos da Bíblia, como se Deus nem soubesse, né? Aí está escrito isso aqui como que é reivindicando. Isso é uma loucura, irmãos. Isso é uma tolice. Isso é uma ignorância enorme a respeito do conceito bíblico sobre a natureza de Deus, sobre a natureza do homem. Então, a gente tem que entender o seguinte, que o pecado impossibilitou o homem de se relacionar com Deus. Impossibilitou. E tem mais uma coisa, a Bíblia vai dizer que todo o ser humano, ele não só nasce em pecado, mas ele pecou. Todo o ser humano pecou. Todos pecaram. Não é o que vai dizer o Romanos 3 e 23? Todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Todos. Todos são todos, irmãos. Todo ser humano é pecador. O pecado nos iguala, está certo? E nos iguala por baixo, nos nivela por baixo, melhor dizendo. O pecado mostra quem nós somos. Quem nós somos? Pecadores. Todo ser humano veio da mesma essência. É do mesmo barro. É pó. É limitado. Tem no seu gênese o pecado em si. A tendência pecaminosa. Então, todos nós somos pecadores por natureza. E aí Deus não só nos salvou daquilo que a gente fazia, irmãos. Está certo? Aliás, a gente sabe muito bem que depois que nós fomos alcançados pelo Evangelho, a gente ainda faz um bocado de coisa que fazia antes. Ou não? Sim. Quem não continua fazendo, quem atire a primeira pedra. Claro que sim, irmãos. Então, o que acontece? Deus não me salvou apenas desse poder do pecado que me aprisionava e fazia eu fazer até coisas que talvez meu coração não queria, mas eu era escravo do pecado, não é? Deus nos salvou de quem nós éramos, não só do que nós fazíamos. Então, não foi só uma questão de nos dar uma condição de a gente não praticar o errado. Deus nos deu uma natureza de desejar o que é certo. Dá para compreender a dimensão de tudo isso, irmão? Então, a religião faz isso. A religião dá uma melhorada no cabra, ou na cabra, né? Quer dizer, cabra não é feminino? O que chamamos de cabra? Um negócio para ser estudado. Deixa para lá. Cabra macho. Isso é um paradoxo. Dá uma contradição? Cabra. Fêmea, ué. Cabra macho. Cabra fêmea, né? Sei que a gente chega lá no Nordeste e tem essa expressão, mas é um negócio bem esquisito. Então, vamos lá. Eu perco lá. Oh, meu Deus do céu. Vamos falar besteira, perca a inspiração. O que eu estava falando aqui mesmo, não? Sobre o cabra? Vocês não lembram. Qual foi a minha última fala? Agora é minha? Antes da besteira? Eu quero saber se vocês estão prestando atenção, ué. A religião nos leva... A religião, obrigado. A religião... Eu tinha esquecido mesmo. A religião... A religião, ela melhora a pessoa nos seus hábitos, no seu comportamento. Uma questão exterior. Então, a religião faz com que a pessoa seja uma devota, melhore no comportamento. Mas a natureza, ela não é mudada. A religião reforma e informa. Só o Evangelho transforma. Porque a transformação, a gente está falando de natureza, foi transformada. Então, o regenerado, ele nasceu de novo, ele tem outra natureza. E ele deseja agora fazer a vontade de Deus. Ele tem uma inclinação, que é uma inclinação para fazer a vontade de Deus. Que combate diariamente, a gente sabe, com aquela inclinação velha. Que é de não fazer a vontade de Deus. Que a gente chama de velho homem. Não é? Mas o Evangelho tem esse poder, de dar uma nova natureza. Então, mata o pecado no pecador. Deixa o pecador vivo da outra natureza. E vai regenerando esse cidadão. Essa cidadã. Percebe aqui o processo, irmãos? Então, a religião, a proposta da religião é, eu fazer alguma coisa para aplacar a ira de Deus, para agradar a Deus, para chegar a Deus. Eu realizar alguma coisa, eu fazer algum sacrifício, eu viver de uma tal maneira que possa fazer alguma coisa para contribuir para uma ação de Deus na minha vida. Isso é ideia religiosa, não é bíblica. A ideia bíblica, que nós chamamos de graça, é que Deus vem ao nosso encontro, mesmo nós estando numa condição pecaminosa, de morte espiritual, e sendo inimigo de Deus, e Deus mesmo assim nos amou. Deus nos deu a possibilidade, e não só a possibilidade, mas é a realidade de existirmos. Deus é aquele que mesmo nós, sendo inimigo dele, ele nos deu alegrias no coração, nos alimentou. Irmãos, Deus alimenta todo mundo. Agora uns reconhece, outros não. Nós cristãos sabemos, que é Deus que faz com que o feijão e o arroz cheguem na nossa mesa. Agora aquele que não reconhece, ele acha que são seus esforços, ele acha que é a sua capacidade, nós sabemos, que se Deus não manda chuva, irmão, se Deus não dá fertilidade à terra, se Deus não dá a possibilidade, aliás, quem principiou todo esse processo de alimento, onde a terra daria o alimento, foi Deus. Então é Deus que origina tudo isso, é Deus que mantém tudo isso. E eu não estou inventando, isso está escrito, por exemplo, em Atos capítulo de número 14, verso 17, capítulo 17, versículo de número... Vocês não vão procurar, não? Não, não, acho que vale a pena ler, né? Só para confirmar, porque eu estou falando tanta coisa... A gente volta em Apocalipse, daqui a pouco. Se vocês lembrarem de novo, que eu esqueço mesmo. Não, Apocalipse não, calma aí, vamos para Atos. É, vamos para Atos. Depois a gente fecha lá na questão do sangue de Jesus. Capítulo 14 de Atos, capítulo 14, versículo de número 17. Lembrando, irmãos, que quando a gente lê o versículo, nós precisamos entender o que está antes e depois, tá bom? Tá bom? Então preste atenção aqui para a gente entender o versículo. Leia não, leia não, pelo amor de Jesus Cristo, olha para mim aqui, ó. No meio da minha sobrancelha, tentando achar onde ela se divide. Enquanto você não achar onde ela se divide, não para de olhar para mim. Olha para cá. Parecendo aquele estiozinho, né? Deixa eu pôr aqui. Então, quando nós lemos aqui o capítulo 14, Paulo está falando para um povo pagão, para um povo que não conhecia Deus ainda. Então ele está falando, olha, o que Deus faz com vocês é o seguinte, desde o verso 15, para a gente entender melhor. E dizendo aos pagãos. Varões, por que fazeis essas coisas? Lembrando que essas pessoas, esses pagãos, olha como eram idólatras, irmãos. Eles achavam que eram os deuses, que a divindade que dava alimento para eles, que curava eles, que dava alegria para eles, que abençoava a vida, a terra deles, o trabalho e tudo mais. Eles achavam que eram os deuses, né? Hoje é diferente? Não tem oferenda, não tem uma série de conceitos aí. Fala, não, isso aqui é porque... Ah, catolicismo, a idolatria, melhor dizendo, lá no Nordeste é muito grande, irmãos. Quando não tem chuva, nossa, é vela para o Padim Paticício, é para o Santo não sei das quantas e tal. São Pedro que fechou o céu lá e vê se ele abre esse trem, destranca esse negócio aí. Então aqui era a mesma coisa, eles achavam, tanto é que quando Deus usa o Paulo e o Barnabé para curar o coxo, que é essa passagem, eles trazem oferendas para esses homens. Se os deuses desceram até nós, chamaram o Barnabé de Júpiter e o Paulo de Mercúrio. Olha só, está certo que Deus usou o Paulo para curar o cara, mas não era Mercúrio, né? Mais ou menos, a piada foi mais ou menos, tá bom, desculpa aí. Então eles foram lá, idolatrar, e Paulo rasga as vestes e diz, que é isso, nós somos homens como vocês, não façam essas coisas. E Paulo ficou indignado porque esses homens quiseram dar glória a eles. Diferente também de muitos pregadores hoje, né irmão? que aceitam glória para si. Então a gente aprende aqui que Paulo jamais aceitaria, e nenhum servo de Deus, nenhum homem nem mulher de Deus aceitará também. Então quando a pessoa aceita para si um crédito, um mérito, alguma coisa, essa pessoa, ela está se assemelhando com Satanás, que quer para si a glória. É um negócio complicado. Mas vamos lá, verso 15. Dizendo, varões, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens, como vós, sujeitos às mesmas paixões. Ô irmão, que coisa linda isso aqui, viu? Eu lembro de Tiago dizendo a respeito do Elias. E Elias nós consideramos que é um profeta de Deus, um homem santo, né? Mandava o fogo descer, o fogo caía mesmo. Pense num pregador pentecostal, era Elias. Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu. E descia mesmo, um homem poderoso. Ele disse, segundo a minha palavra, não vai chover. Irmãos, veja bem que autoridade. Né? Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu. Consumiu aos 50, mas o capitão. Olha só, por duas vezes, me parece. Na terceira, quem? Então consumiu 50, mas o capitão. 50, mas o capitão. Aí diz o pregador pentecostal, quando o fogo de Deus fica na igreja, até a 51 é queimada, né? Cachaceiro se converte. Olha que aplicação meio atrapalhada. Mas vamos voltar aqui para a gente não perder o fio da minhada. E aí Tiago, no capítulo 5 da sua carta, vai dizer assim, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Orou por três anos e meio, não houve chuva. Orou de novo, teve chuva. Mas ele diz, Elias é o mesmo ser humano que nós somos, irmãos. Não tem ninguém melhor diante de Deus. Não tem Moisés pecador, Elias pecador, Davi pecador. Não, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Gostava de uma mulher que vocês não têm noção. Eu ia falar a expressão aqui, Deus me guardou, não ia falar. Porque é mal entendido no sudeste. Lá no nordeste isso é tranquilo. Mas graças a Deus que eu não falei aqui. Lá no nordeste seria tranquilo. Mas a questão cultural aqui seria quase que um palavrão. Quase que um palavrão, né? Então eu me guardei, Deus me guardou aqui. Eu ia falar aqui, os irmãos que estão chegando agora, eu ia falar que professor é esse. Isso é crente não. Mas assim, ele era um adulto, ele era um mulherengo. É que essa palavra mulherengo lá no nordeste é outra coisa, né? Mas é cultural, não é xingamento. Era um mulherengo, o cara teve a capacidade de encobertar o seu pecado de homicídio, irmão. Que matou o homem, o marido da mulher. Sim, vai descer. Ninguém prega, quase ninguém prega. Prega sobre o adultério do Davi, mas sobre o seu orgulho quase ninguém prega, né? Mas ele sim vai descer. Ele disse assim, quando ele viu o reino estabelecido, aquele exército, um monte de homens, ele disse assim, chamou o camarada, acho que é o capitão, ele disse assim, conta aí qual é o número do meu exército. Queria se orgulhar. Tanto é o capitão, não faça isso não. Rei, não faça esse negócio. Porque ele sabia muito bem que ele estava se orgulhando. E Deus ia cobrar aquilo dele. E ele disse, não, faz isso, faz isso e tal, eu quero saber qual é o número. Tanto é interessante, irmãos, que em uma passagem em Reis, está escrito que Deus incitou Davi a enumerar Israel. Mas na passagem lá em Crônicas, que a mesma, está falando da mesma ocasião, diz que Satanás que incitou Davi. Isso aí em Hermenêutica a gente vai solucionar. Agora eu nem vou falar, tá bom? Só para provocar vocês e ver se vocês permanecem no curso até Hermenêutica. E vai ser a penúltima matéria que eu vou colocar, né? Oi, amendoza. Vamos ver se vocês, tá certo? Escatologia e amendeústica, as duas últimas, né? E aí o povo tem curiosidade. Então o que acontece? É, o Davi Elias era um homem segundo, era um homem sujeito às mesmas paixões. Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, pecador igual a nós, irmãos. Não tem diferença. Não tem diferença nenhuma. A gente tem uma ideia. Nossa, os homens da Bíblia, homens assim, extraordinários. É nada. Todos eles são ordinários. Todos são ordinários. Você pode falar para o seu irmão que está do seu lado, aí você é ordinário. Você é ordinário. É, na igreja eu não vejo os pregadores falando esse negócio, né? Você é filho de Deus, você é amado de Deus, você é não sei o que, profeta e tal. Eu quero ver em uma igreja cheia assim, falar assim, fala para o seu irmão que você é ordinário. Se você é ordinária, se o pau não quebra às vezes. Mas é no sentido... Meu Deus! Mas assim, irmãos, não é no sentido desse pejorativo de ofensa. Que pertence a uma mesma ordem. Isso é a palavra ordinário, né? Da mesma ordem. Extraordinário é Deus que usa esses homens ordinários para fazer coisas extraordinárias. Então, na história, que espanta é Deus agindo. Não é o homem. Porque Deus age não é por causa do homem, por causa da santidade do homem. É apesar desse pecador. É apesar dele. A gente precisa ter isso muito claro na nossa consciência, irmãos. Evangelho é isso, é graça. Graça é Deus vindo ao encontro do homem. Religião é o homem achando que pode ir até Deus. Graça é Deus favorecendo o homem em todas as bênçãos que o homem pode ter. Religião é o homem achando que por causa da sua fidelidade, por causa da sua obediência, por causa da sua oração, Por causa da sua vida de jejum, por causa das suas idas e vindas na igreja, por causa de fazer tudo quanto o figurino merece alguma coisa de Deus. Se nós tivéssemos tudo, tudo, irmãos, segundo, como mando o figurino da lei, tudo, nós não poderíamos agradar a Deus ainda. E uma, ninguém poderia. Não teve um sequer. Agora teve um sim, um ser humano, que veio, cumpre toda a lei, ele só, porque o resto não. Agora, se algum desse resto que a gente fala, fizesse isso, talvez Deus poderia falar assim, eu acho que ainda Deus falaria, acertou, mas você é miserável. acertou miserável. Porque ainda seria miserável. Porque ainda seria atingido pela misericórdia de Deus. O miserável é isso, aquele que não tem condição nenhuma, mas é miserável, mas o coração de Deus o alcançou, mesmo na sua miserabilidade. Isso é misericórdia. Misericórdia. Está certo? Então, só para que a gente não perca o fio da meada, a gente já viu que todo ser humano não merece nada, inclusive nós, crentes, não merecemos nada. Se alguma coisa Deus nos abençoa, é por causa do seu amor, da sua bondade, da sua graça, do seu favor imerecido, irmãos. Está certo? Então, todos os pecados e destituídos estão na glória de Deus. O mesmo Romanos, eu já vou para o Apocalipse, o mesmo Romanos, capítulo 6, verso 23, vai dizer o seguinte, que o salário do pecado é a morte. E aí eu pergunto, quem é que não peca? Todos nós pecamos. Deveríamos ou não receber o salário, então? Sim ou não? Vocês acham que não era justo? Ninguém acha que não é justo, ou que é injusto, ninguém acha, todo mundo acha que é injusto você trabalhar o mês todo e não receber, não é? Não é isso, irmãos? Acho que todo mundo concorda com isso. Então, não seria justo, porque nós trabalhamos o mês todo, e nós pecamos esses 30 dias. Não seria justo, então, Deus pagar assim com a morte? Então, o salário do pecado é a morte. O salário é a recompensa merecida daquele que fez por onde? Então, todos nós fazemos por onde? Nós pecamos. Então, Deus deveria pagar com o justo, que seria a morte, né? Só que o versículo, não mesmo o versículo, na continuidade, vai dizer assim, o salário do pecado é a morte, mas o dom presente, presente, ninguém paga pelo presente, né? Quer dizer, depende, porque a esposa minha foi me dar um presente, mas no final foi eu que paguei. Mas assim, vocês estão entendendo aí, né? Estão entendendo? O presente, via de regra, a pessoa ganha, o que é esse negócio, né? Então, glória a Deus, louvado seja Deus, ela pelo menos usou o nosso dinheiro, não é só meu, é nosso, mas para me beneficiar em alguma coisa, né? É de Deus, não, é de Deus, é de Deus, ruim é quando a mulher gasta o dinheiro do homem, nem dá nada para ele, aí que não é de Deus, aí é o devorador entrando, eu não compro as coisas que são de Deus, Ai, meu Deus, ai, 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 daqui a pouco a gente ora pela reconciliação aí, olha só, vamos voltar aqui para a gente não perder o filho da minha área, então, o dom, o dom, o presente, e ainda há uma ratificação, o presente gratuito, o dom gratuito de Deus, é a vida eterna, por Cristo Jesus, o nosso Senhor, então, a vida eterna foi dada como um presente, o homem não mereceu, ganhou sem fazer nada, irmãos, tá certo? Então, essa é a questão da realidade do pecado, o pecado nos destituiu de qualquer possibilidade, de termos alguma coisa de Deus, mas Deus é bom demais, só que Deus é bom, a bondade de Deus não exclui a justiça de Deus, porque se Deus é santo, ele também não vai ser bondoso com uma pessoa que o ofende, ele exige o que então? Um pagamento por isso, para que esse homem seja reconciliado, porque senão Deus estaria em conflito com o seu caráter de santo, se Deus é santo, ele não se relaciona com o pecado, só que Deus quer se aproximar desse homem, porque Deus é amor, como dizia aquele hino antigo, pregadores de rosa, quem lembra desse negócio? meu Deus, ninguém, lembra da nossa mãe? Pregadores de rosa, preguem, tu lembra não? Mas lembra que ele falava, preguem, que Deus é amor, Deus é amor, mas é justiça também, né? Isso, pregador de rosa, que existe rosa, mas tem os espinhos, então olha só, Deus é amor, é amor, só que Deus também é justiça, como que Deus resolveria então, esse desejo dele de alcançar esse pecador, mas Deus não poderia alcançar esse pecador, se aproximar desse pecador, sendo ele pecador, precisaria um preço pago, não é? Então o que foi pago? O que aplacou a justiça? O que favoreceu, melhor dizendo, o que satisfez a justiça de Deus? Foi justamente o preço pago por isso, e o preço pago foi o sangue de Jesus, o sangue de Cristo, Cristo morreu pelos nossos pecados, Cristo morreu sem nós, sem termos pedido nada a Deus, Cristo morreu estando ainda nós, sendo, nós éramos ainda inimigos de Deus, e Deus nos amou, nós não amamos a Deus, é Ele que nos amou primeiro, nós não fomos buscar a Deus, foi Ele que veio ao nosso encontro, nós não sabíamos mais nada de Deus, porque o pecado, escureceu esse entendimento, cegou esse entendimento, só que mesmo assim, Deus ainda estava trabalhando pelo ser humano, Deus foi o encontro do ser humano, o Evangelho é isso, é Deus indo resgatar o ser humano, a religião é achar que o ser humano pode ir a Deus, a religião são os caminhos criados pelo homem, para ir até Deus, isso é religião, o Evangelho é o único caminho por Jesus Cristo, onde Deus vem ao homem, ou onde o homem se aproxima e é reconciliado com Deus, e aí vai dizer o Apocalipse, capítulo 13, verso 8, falando então dessa realidade, então amados, estava tudo providenciado por Deus, desde sempre, o que vai dizer lá, capítulo 13, verso 8, que o sangue de Jesus, ele foi derramado, antes, ou na fundação do mundo, como que está aí a versão, de alguém de vocês, 13, é o 13, aquele número da sorte para nós, o Cordeiro de Deus foi morto, desde a criação do mundo, completando, 1 Pedro então, 1 em 20, o seu sangue foi derramado, antes dos séculos, antes da fundação do mundo, então quando Deus, vai criar todas as coisas, inclusive os anjos, que são anterior à criação aqui, quando Deus cria os anjos, Satanás peca, certo? A santidade de Deus, não deveria também, fulminar todos? Deveria, não deveria? Não fez isso, aí Deus cria o homem, aí Satanás entra na criação, tenta o homem, o homem cede a tentação, e peca contra Deus, Deus não deveria fulminar tudo? Sim. Mas na ótica de Deus, o sacrifício de Cristo, já tinha acontecido, na eternidade, a trindade, já tinha combinado entre eles, que um deles, ia ser sacrificado, em resgate, em prol, desses seres humanos, que tinham sido criados, olha irmãos, é uma coisa impressionante, é impensável, um Deus tão poderoso, tão santo, que não precisava de nada, de ninguém, que cria, que cria essas criaturas, chamadas de seres humanos, dá a possibilidade, de existir, compartilha, o privilégio, de existir, e esse ser humano, ofende Deus, machuca Deus, cospe na cara de Deus, bate na cara de Deus, crucifica Deus, rejeita esse Deus, e mesmo assim, Ele diz, não, eu vou morrer por vocês, para trazer vocês de novo, a mim, e eu vou dar o melhor que eu tenho, que é o meu filho, meu único filho, vou dar para vocês, que amor é esse, irmão? João diz, é um amor assim, de tal forma, que não dá para comparar nada, Ele amou o mundo de tal maneira, mas de tal maneira, não tem como explicar, por isso que a palavra tal, está colocada lá, não há tamanho, não há altura, não há profundidade, não há largura, não há comparação, não há, uma mãe, pode, até se esquecer, porque a gente, fala assim, que o amor de mãe, é o amor de morte, dá o amor, não é nada, irmão, é possível uma mãe, rejeitar o seu filho, é possível uma mãe, matar o seu filho, ainda mesmo no ventre, é possível uma mãe, abandonar o seu filho, na existência, é possível uma mãe, desistir do seu filho, mas a Bíblia vai dizer, todavia, se essa desistir, se essa não amar, eu jamais deixarei de amar, aí é bom, diga aí, Bárbara, eu já ouvi dizer, que Deus faz uma pergunta, quem vai se entregar, isso, se já estava decidido, por que essa pergunta? para mostrar para nós, na verdade, assim, você está falando de Isaías, capítulo de número 6, a quem há de ir por nós, é Isaías 6, isso, mas é essa, não é Mateus, quem há de ir por nós, a quem enviarei, não é essa? É a única, pelo menos, que eu me recordo, na verdade, essa pergunta é feita ao profeta, Isaías, a quem enviarei, quem há de ir por nós, tanto é que o profeta, ele diz, eis-me aqui Senhor, envia-me a mim, é o profeta, isso é dirigido ao profeta, mas alguns colocam essa aplicação, não, Deus estava perguntando, na eternidade, é possível dar essa interpretação, mas eu não posso afirmar categoricamente, mas é fato, que eles conversaram entre si, então assim, falar categoricamente, que essa passagem, Isaías 6, é a trindade falando no céu, eu não sei se a gente pode afirmar isso, mas se pudesse, seria uma ação pedagógica de Deus, Deus mostrando, que na eternidade, ele já estava providenciando alguém, Deus vai mostrando isso, ao longo de toda a Bíblia, toda a história, que ele estava fazendo isso, depois dos comerciais, nós vamos falar a respeito disso, desde lá do pecado, do primeiro casal, a ação de Deus, por meio das ocasiões, por meio da história, a gente vai percebendo isso, por meio de figuras, de símbolos, Deus estava mostrando, vocês não podem fazer nada, e eu estou fazendo, eu estou trabalhando na história, a gente vai falar isso, depois dos comerciais, está certo? Então os irmãos que... É, tudo bem, então depois do recreio, nós temos aqui, recreio e merenda.